E agora, Tamer, voltando no assunto que o Super tava falando, eu acho que a Men's Physique é a grande categoria que mais a gente fica tentando entender o que que quer, porque é muito diferente, né? Até a questão das poses também, né? Um cara posa de lado, outro cara posa de frente. Você parou pra mostrar a imagem, mas vamos falar do critério primeiro. É claro pra você o que que a Men's Physique tá pedindo dos físicos hoje? Cara, pra mim como juiz, é claro, mas eu entendo os fãs a 100%. De todas as categorias, as duas categorias mais difíceis de julgar, sem dúvida nenhuma, é a categoria de biquíni e a categoria de Men's Physique. Por quê? Porque eu até vi uma pergunta aqui que o cara tá falando, Tamer, o que que você acha que eles têm que fazer pra diminuir a subjetividade do esporte? Eu acho que é uma super pergunta. Sempre vai existir subjetividade, sempre. O nosso papel como executivos, o meu papel como líder é abaixar essa subjetividade. E já existe isso como? Como a gente falou, os dois, as pontuações dos dois maiores, dos dois menores, tendo muitos árbitros, não tendo um árbitro só julgando, mas também tendo algumas, algumas regras e padrões. O que acontece com o biquíni e o que acontece com o Men's Physique? Que você tem menos coisas pra julgar. Menos coisas pra julgar, mais subjetividade. Entendeu? Por exemplo, o que que tem menos subjetividade? O bodybuilding. Por quê? Você nunca vai chegar pra um cara de bodybuilding e falar pro cara, nunca, ah, Superman, você tava muito condicionado. Você tava muito condicionado. Isso não existe. O cara vai achar que você é louco, né? Eu tava muito condicionado. Ah, Superman, você tava muito grande. Não existe isso. Agora, isso existe, não existe no Classic. Por quê? No Classic, o tamanho já é predeterminado. Então, nunca um juiz vai falar se tá muito grande. Se você fez o peso, ótimo. O condicionamento, ninguém também é culpado pelo condicionamento. Só que tem cinco poses, em vez de você ter todas as poses mandatórias do físico. Tem um pouquinho, mas é menos subjetividade. Aí você vai pro figure e pra wellness. Um pouquinho mais subjetividade. Aí quando você finalmente vai pras divisões iniciais, óbvio, pessoal. Isso é óbvio. Qualquer juiz... Existem mais subjetividade. Duas poses só. Você não pode ser nem muito grande. Você não pode nem ser muito pequeno. Seu condicionamento não pode ser nem muito pouco. Nem muito... Então, isso é óbvio. Existe mais subjetividade nessas duas classes. E como que as classes são julgadas? São julgadas mais com uma opinião geral de todos os juízes. Mas, na minha opinião, isso já foi discutido. Eu acho que as duas classes estão um pouco grandes. Essa é a minha opinião. E a gente sabe disso. O Tyler sabe disso. Todos os juízes principais sabem. O Jim sabe disso. E a gente tá ativamente... Só que é quase impossível de controlar isso. Se a pessoa fala, como que você controla o excesso de tamanho que tá ocorrendo nessas classes? Da evolução de físico. Da evolução natural. A gente costuma falar que é meio até que racional também. o cara tá muito grande, ele não ganha. O cara não pode ganhar se ele tá muito grande. Porque aí você... A categoria começa a entender opa, então eu não vou chegar muito cheio. Não, eu vou explicar pra vocês. Isso não dita. Não, mas Ed, eu vou explicar pra você qual que é o problema. O problema é que você não pode deixar na mão dos árbitros. Você não pode. Eu sou árbitro, eu tô falando. Se você deixar isso na mão dos árbitros, ferrou. Por que ferrou? Vamos supor que é um evento regional da Manso Contas acontecendo aqui no Brasil. De Mendes Fizic, tá? Eu sei qual que é o padrão de muscularidade. Aí tem seis competidores. Os seis estão com uma muscularidade superior. O que eu faço? Ah, pessoal, ninguém ganhou a classe. Todos vocês estão fora do tamanho. Alguém tem que ganhar, alguém tem que ficar em primeiro, alguém tem que ficar em segundo, terceiro, quarto. O que acontece? Aumenta um pouquinho, porque é todo mundo que tá vendo. Ah, então o Tamer quer um pouquinho maior. Aí no próximo show, todo mundo ver um pouquinho maior. Exatamente. Aí no próximo show, todo mundo um pouquinho maior. O que que isso significa? Os árbitros, isso tem que ser matemático. Na minha opinião, da mesma maneira que a gente tá fazendo no Classic, tinha que ser feito nas outras divisões, de alguma maneira, nas divisões de entrada, pra impedir o crescimento natural, progressão natural. Ah, você passou o peso, não pode competir. Não é o juiz que tá falando isso. Porque uma vez o cara tá no palco, de novo, pessoal, o que que você fala? Você tá no show, tá todo mundo assistindo, o juiz vai falar, ninguém ganha essa classe, ninguém tá no padrão. Não dá. Aí você julga a classe, ferra tudo. Começa todo mundo devagarinho, e foi isso que aconteceu com o Bikini, foi isso que aconteceu com o Mance Z, entendeu? Então, eu acho que, eu concordo com os fãs, essa é a classe mais difícil, mais difícil de você ter realmente uma padronização, né? Eu acho que não tem um juiz que não acha que a classe ficou um pouco, as duas classes estão um pouquinho maiores do que a gente tinha originalmente a intenção delas ficarem, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente tá pensando ativamente como consertar esse problema, né? É, o limite de peso da Mance Z foi uma coisa genial. Mas, e a gente sabe disso, isso talvez tinha que ser sido feito três anos atrás. Ou fazer um corte um pouquinho maior. É, entendeu? Um corte mais agressivo. Mais agressivo. É, mas... É, mas... É, muito atleta. Cara, se a gente fizesse um corte tão agressivo, tudo isso é pensado, cara, talvez 70%, 80% dos top guys já iam sair fora, entendeu? E aí você calcula, nossa, como que você faz isso? Então, eu acho que isso daí foi um movimento genial, só que podia talvez ser feito um pouco antes, pra prevenir o crescimento da classe. Deixar uma projeção assim, 2025 vai diminuir uma libra, 2026 mais uma libra, progressivo assim, bem tênue, tá ligado? Otamir, uma crítica, podemos dizer, que fizeram com essa questão da Mance, foi que agora que Mance Zic não vai treinar a perna, agora o cara vai deixar pra pôr todo o peso na parte superior, e aí o Tyler até comentou quando ele explicou sobre que as pernas seriam julgadas, julgadas de algum jeito, inclusive ia diminuir os shorts e tal, isso tá acontecendo? Você acha que isso tá sendo, ou é um critério de desempate, por exemplo? É menos importante. Pessoal, eu acho que tá acontecendo, mas quando, por que que existiu? É fácil pra você ser, você ver as coisas depois que elas acontecem, né? Mas, vocês falam assim, por que que talvez não foi colocado altura e peso na Mance Zicantes? Exatamente por causa disso, porque existia uma preocupação muito grande de colocar isso e o pessoal parar de treinar a perna e as pernas vão ser avaliadas corretamente. Agora, todos os árbitros estão sendo instruídos a olharem nisso como um fator, né? Isso tá sendo, todos os árbitros estão tomando isso em consideração. Tanto, eu lembro claramente que a gente tava julgando aqui um show no Brasil e eu esqueci o nome, um competidor americano que ganhou, não tinha perna nenhuma e foi mais ou menos uma ou duas semanas depois da gente ter instalado aquela regra e a gente tava comentando, duas semanas ele não teria ganho esse show, entendeu? Então, já tava esse tipo de comentário acontecendo nas mesas, né? É, Mance Zic e Bikini, com certeza, são as divisões na qual existe o maior nível de subjetividade e eu concordo com os fãs, eles estão perfeitamente corretos nisso, isso não é uma dúvida, isso todo mundo sabe. Ordex, coloca o vídeo, eu te mandei um vídeo do Arnold Urheil, inclusive é do nosso próprio canal, que a gente também, é uma coisa que a gente discutiu bastante, Tamer, que é as poses na Mance, que a gente tá tendo atletas que tão posando literalmente de perfil, de lado, assim, enquanto outros estão fazendo uma pose completamente reta. A gente quer entender se eles têm essa instrução, qual que é o limite que ele pode entrar nessa pose? Porque muda muito o julgamento, o cara tem uma cintura larga e ele fica de lado, de perfil, você não consegue jogar do mesmo jeito que você tá jogando. Eu sei que cada atleta tem que posar pra enaltecer os pontos mais fortes ou pra conseguir esconder ao máximo os pontos mais frascos do físico dele. Mas eu acho que tem que ter um limite. tá passando do ponto, né? Porque tá descartarizando a pose. Então, mas pessoal, vocês que estudam a história da Mance Fisica, eu acho que vocês vão lembrar uma coisa. Há mais ou menos três, quatro anos atrás, tá? Todos os atletas, e isso começou em Nova York, né? Com o Steve Weinberger, sem dúvida, o Steve chegou pros atletas, porque os atletas estavam pousando tão de lado, tão de lado, tão de lado, e o Steve falou, front pose, please, de frente, front pose. Aí praticamente ficou estabelecido que todos os atletas tinham pousado de frente. Aí começou a acontecer uma outra reclamação na classe. Ah, cara, vocês estão julgando isso como fisiculturismo. É fisiculturismo, não é mais, não é mais, vocês tiraram a pose do negócio, não tem mais pose, é fisiculturismo. Os caras já estavam pousando, sabe, com aquela pose de frente do fisiculturismo, a pose relaxada. Ah, isso daqui é fisiculturismo, vocês estão transformando, os caras estão ficando maiores, porque essa é uma pose que deixa o cara, que é, incentiva o cara ainda a ficar maior. Aí o que aconteceu? A gente foi, voltou, e começamos a deixar os caras pousarem pra aumentar um pouco o fator da pose. Aí começa o exagero do outro lado. É, cara, não é, não é, não é uma, coisa, por isso que é legal a gente ter essa conversa, sim, claro. pro pessoal entender que, cara, o pessoal que tá envolvido no esporte, são horas e horas de amor, de carinho, de pensar em cada coisa, mas você faz uma mudança, cria uma mudança dominó, você fala assim, se todo mundo fica pra frente, estabelece quase como uma classe de fisiculturismo, você tá jogando uma classe de fisiculturismo, praticamente, entendeu? E também não era essa a intenção, a intenção original é que isso aí fosse como se fosse uma, uma classe de fitness model, entendeu? Era pra ser um cara que treinava numa academia por mais ou menos um ano e podia entrar no palco e participar, porque é uma categoria de entrada. E essa pose só de frente é muito, muito característica como uma pose de fisiculturismo. e a gente queria sair um pouco disso, né? Alex, bota na tela pessoal ver só o que a gente tá falando aqui, a gente entende que ele tá tentando ficar de frente pro árbitro aqui, né? Mas mesmo quando ele tava sendo jogado mais pro meio ou até os atletas do outro lado da ponta, ele ainda tava... Pode pôr o player. O Corey Morris, ele abusou também no UK, né? Acho que no UK ele abusou ainda mais essa pose. Eu concordei, existe subjetividade, mas a subjetividade, vamos analisar isso, por exemplo, agora, julgar aqui. Por exemplo, para aqui, para nesse lugar, tá? Vamos agora, gente, com os fãs. Como que eu julgo essa classe? São duas poses, Duas poses. se eu estivesse julgando aqui, que show? É o Arnold, eu julguei esse show, tá? Foi exatamente o show que eu julguei. É o Ohio. Eu falaria, quem tem a melhor costa nessa... Quem que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto de costas? Eu falo, primeiro, Vinícius. Certeza, as melhores costas. Segundo, as melhores costas, eu vejo, talvez, Kyron, tá? E aí, eu vejo, terceira, melhores costas, talvez, o Diogo, e quarto, o outro brasileiro, ou os nossos... Vitor Chaves. Vitor, tá? Eu faria um, dois, três, quatro, tá? Bem perto. Entre o terceiro e o quarto, tá bem perto, né? Você podia trocar, eu consigo ver o argumento de um cara falando, o Vitor tem um pouquinho mais de densidade, a cinturinha do Diogo é melhor, bem perto entre o terceiro e o quarto, né? Aí você vira de frente, né? Tá? Para aí. Olha como ele tá de lado também. Quem? Ah, mas espera um pouco, mas ele tá tão de lado assim, porque ele tá... Pessoal... Mas quando ele vai, você coloca ele pro meio, ele continua nessa... Você vai ver, põe pra rodar. mas antes de fazer isso, eu só queria julgar essa pose, pro pessoal entender como o julgamento tá sendo feito. Aí você pega aqui de frente, tá? Quem que é o primeiro de frente, segundo? Eu vejo, de frente, primeiro, Diogo, tá? Número um, segundo lugar, eu acho que eu vejo o Kyron aqui em segundo, tá? Terceiro, eu vejo o Chaves, tá? Nessa pose. Quarto, eu vejo o Vinícius. Então tá vendo? Existe, é assim que tá sendo feito o julgamento. E essa de novo, essa é a interpretação do Tamer. Aí vem a Sandy, ela também vai ser esse mesmo tipo de interpretação. Tamer assistindo a live, né? Porque às vezes ao vivo também... Sim, ao vivo pode mudar um pouco. Nível de posicionamento, né? Até o ângulo que a gente tá vendo é totalmente diferente. Onde tá o Steve, olha a careca ali, ó? Ele tá embaixo. O nível de detalhe ao vivo pra transmissão é absurdo. Sim. Vai, dá uns plus pra frente, aí, Gordex. Olha, eu acho que eu tô até aqui, ó. Eu tô aqui. Pode ser, é. A gente viu algumas vezes você passando aqui durante a live. É, porque eu tava do lado do Billy ali. Olha, ó. Ah, não é agora. Nossa, os três brasileiros no centro. Não é? Foda, você vê. Esse show foi incrível pra gente. É, e você vê, por que que eles moveram o Vini ali? Porque as costas dele eram a primeira. Foram muito dominantes, né? E aí só tem duas poses. Entendeu? Então, o Vini vai muito, eu sempre falo isso, você não precisa ganhar, você não precisa ganhar o, todas as poses. Principalmente nessa, se você pega segundo e segundo, você ganha. Eu falo pra você, certeza. Você não precisa nem ganhar uma pose. Ele pegou primeiro e terceiro aqui, você viu, a qualificação, é uma média, né? É, o core. É, põe emprego, o core. Realmente, ele abusa, né? Esse negócio, então, também de lateralidade da pose, isso não existe uma punição, uma chamar a atenção do cara, um... Não, não, porque, é meio que bom senso, o cara tem que ter um bom senso. Isso, na verdade, na minha opinião, prejudica o atleta, não ajuda o atleta. Mesmo se ele tiver uma cintura quadradona? Não, porque aí ele quer dar uma enganada, né? Eu sei, mas se o cara tá virando tanto, 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 cara, você tem, o pessoal que é árbitro, a gente entende o que tá acontecendo. O cara falou, o cara tá exagerando tanto, porque ele tem uma insegurança muito grande, algum problema no físico dele, tá ocorrendo. Porque, se ele tá virando de uma forma tão expressiva, é porque alguma coisa, ele não tá mostrando o físico inteiro dele. Então, isso é também tomado em consideração. Como também é tomado em consideração, quando o cara vira bem de frente. Porque, praticamente, o que o cara tá falando? Olha, eu tô confiante, eu tô de frente aqui pra você, e o meu físico é melhor. Então, quando o cara tá escondendo tanto o físico dele, do jeito que ele tá fazendo, é um sinal de insegurança, se fosse verdade, ele ficaria em primeiro. Porque parece, mas não tá, ele tá batendo a pose tão errado, é como se ele estivesse batendo a pose errado, que os juízes estão, não estão considerando isso como uma pose positiva. Entendeu? Porque ele tá acentuando muito, virando muito, e tá dificultando a visibilidade do árbitro. E aí E aí